O que é a Teoria Geral do Direito e o Marxismo? É uma das obras mais importantes do Marxismo e, sem dúvida alguma, uma das obras mais importantes já escritas sobre a Teoria Geral do Direito. Eu diria que, juntamente com dois outros livros de outras matizes metodológicas, filosóficas, e me refiro aqui ao livro A Teoria Puro do Direito de Kelsen e Teologia Política de Carl Schmitt, a Teoria Geral do Direito e o Marxismo consiste no ponto alto da reflexão jurídica do século XX. Então, estamos diante aqui de um monumento, de uma obra fundamental. E, sobre essa obra, eu gostaria de destacar três aspectos que considero eu são os aspectos mais relevantes de uma obra que deve ser lida, relida, e toda vez que isso acontece, ela pode nos apontar para questões diferentes, questões novas e inquietantes sobre o direito. O primeiro aspecto que eu quero levantar é em relação à revolução teórica que a Teoria Geral do Direito e o Marxismo representam para o pensamento jurídico. Logo no início da obra, o autor, Pachucanes, ele nos coloca diante do que é a Teoria Geral do Direito. A Teoria Geral do Direito, Pachucanes dirá que é nada mais, nada menos do que a articulação dos conceitos gerais e abstratos do direito. São aqueles conceitos, para quem estoura direito, nós sabemos quais são, norma jurídica, relação jurídica, sujeito de direito, ou seja, é em torno desses conceitos que se constrói o que nós chamamos de Teoria Geral do Direito. Outro aspecto importante é que é em torno da Teoria Geral do Direito que todas as disciplinas do direito são constituídas. Por exemplo, no direito civil nós falamos de norma jurídica civil, direito penal, norma jurídica penal, relação jurídica civil ou direito privado, relação jurídica penal, relação jurídica tributária. Enfim, os conceitos gerais de direitos, os mais abstratos, eles são aqueles que constituem toda a Teoria Geral do Direito. E Pachucanes coloca isso em revista. A grande pergunta que ele faz é se essas teorias, ou se a Teoria Geral do Direito, ela é capaz de explicar, de fato, um movimento que corresponde a algo real no campo da sociedade. Se a Teoria Geral do Direito tem um correspondente material ou nós estamos apenas falando, portanto, fazendo elucubrações em torno de conceitos abstratos. Então, o que o Pachucanes quer nos dizer nessa obra é que, ao contrário do que muitas críticas sobre a Teoria Geral do Direito costumam dizer, é que a Teoria Geral do Direito, por mais abstrata que possa parecer, ela corresponde, sim, a uma determinação material da realidade. E, com isso, o Pachucanes se coloca num campo absolutamente novo em relação a tudo que se falou de Teoria Geral do Direito até então. A primeira coisa que ele refuta são os idealismos. Os idealismos que vêm, por exemplo, que é muito comum para todos os juristas, e os juristas sabem do que eu estou falando, é a concepção de que o Direito é a norma, ou que gira em torno da norma, ou que tem a norma por objeto. Ele está falando aqui, diretamente, para o grande jurista do século XX, Hans Kelsen, e sua Teoria Pura do Direito. Kelsen, para quem não sabe, constrói toda a sua Teoria do Direito em torno da norma como objeto, e ele quer elevar o direito a status de ciência, tendo a norma por base. Pois bem, o que Pachucanes nos coloca é que o Direito, tido como norma, ou a partir dos conceitos abstratos, eles não são capazes de nos explicar nada sobre o que é, de fato, o Direito, e qual a determinação material do Direito. A que relação jurídica o Direito corresponde. Mas, ao mesmo tempo, Pachucanes também refuta aqueles que dizem, muitos, inclusive, no campo do socialismo, no campo da esquerda, que dizem que o Direito, na verdade, não passaria de uma regulamentação autoritária externa, que é uma manifestação pura do poder, ou que o Direito é uma ideologia, ou uma fantasmagoria. O que Pachucanes diz é que o Direito, as abstrações do Direito, correspondem, de fato, a uma determinação material da sociedade. Agora, que determinação seria essa? O que Pachucanes nos revela é que, da mesma maneira que os conceitos da economia política correspondem ao movimento da sociedade capitalista, ou seja, a economia política só poderia surgir quando você tem a plenitude das relações sociais capitalistas, a teoria geral do Direito também só é possível quando a sociedade capitalista encontra-se plenamente constituída. E aí ele faz o que é uma revolução teórica. Ele vincula a teoria geral do Direito às relações sociais específicas do capitalismo, tal como a economia política burguesa corresponde também às relações próprias específicas da sociedade capitalista. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental. É a relação que o Pachucanes faz entre o capitalismo, a sociedade capitalista e o surgimento de uma teia de conceitos que vão explicar relações que também têm um caráter material, no caso das relações jurídicas. O segundo aspecto concernente à teoria geral do Direito marxismo de Pachucanes é a questão metodológica. Pachucanes, para tratar do Direito e para desvendar o Direito, ele se utiliza no mesmo método que Marx criou e o mesmo método que Marx se utiliza no capital para estudar a constituição da economia capitalista. Então, veja, da mesma maneira que Marx parte da noção de mercadoria como sendo a célula constitutiva do tecido social capitalista, ou seja, Marx busca o elemento mais básico, o elemento mais abstrato e que é o cerne das relações sociais do capitalismo, que é a mercadoria, Pachucanes faz a mesma coisa no campo do Direito e ele encontra a noção de sujeito de Direito como sendo o ponto de partida da construção da teoria geral do Direito. Ou seja, o Direito corresponde, sim, a uma relação social que tem um caráter específico. Veja, não é relação social em geral, mas é uma relação. Esta relação nós podemos identificar como relação jurídica. Então, vejam que, para Pachucanes, o Direito corresponde a uma relação que é a relação entre sujeitos de Direito, que são indivíduos que, em suas relações, portam dois atributos. São proprietários de dois atributos, que é a liberdade de dispor daquilo que lhes pertence, inclusive da sua própria força de trabalho, e a igualdade no momento da troca, no momento da relação. Ou seja, para Pachucanes, o Direito, ele aparece quando da circulação mercantil. Ou seja, para Pachucanes, a forma jurídica, ela é equivalente, ela corresponde à forma mercantil. Isso tem uma série de implicações, implicações das mais variadas. A primeira delas é o fato de que, para nós, salta a compreensão da relação intrínseca que há entre, como eu já disse, Direito ou relação jurídica e circulação mercantil. E duas observações. Vejam que, da mesma maneira que é necessário estabelecer um equivalente geral entre todas as mercadorias, que é quando o Marx teoriza sobre o valor de uso e o valor de troca, é necessário, portanto, haver um equivalente geral entre todas as mercadorias para que a troca possa se universalizar. Mas, ao mesmo tempo que a troca das mercadorias precisa se universalizar, as relações de troca e também a troca entre os indivíduos, é necessário também que tenha um equivalente. Os indivíduos devem se equivaler no momento da troca. E é por isso que, às mercadorias, o equivalente geral corresponderia ao dinheiro, que seria o correspondente, seria aquilo que representaria todas as mercadorias. Ao passo que o Direito, ele é o equivalente geral de todos os indivíduos, fazendo com que todos sejam trocadores de mercadoria no momento da circulação mercantil. E uma outra coisa importante é dizer o seguinte, que o Pachucanes, quando ele se refere à circulação mercantil, ele não se refere a qualquer circulação. É a circulação que é determinada pelas condições sociais do capitalismo. É a circulação mercantil capitalista, ou seja, que é determinada pela produção mercantil, pelo trabalho assalariado. Isso é muito importante dizer, para que não se caia na tentação fácil de chamar o Pachucanes de circulacionista. Na verdade, ele não está vendo só a esfera da circulação. A esfera da circulação é onde a troca aparece, e é onde, de fato, aparece o Direito na sua plenitude, ou seja, uma relação entre sujeitos livres e iguais. A igualdade jurídica e a liberdade jurídica aparecem apenas e tão somente no momento da troca mercantil, coisa que não acontece, por exemplo, na produção de mercadorias. Onde você tem a hierarquia, onde você tem a violência, o Pachucanes denuncia isso ao falar sobre as características específicas do Direito. A grande lição do livro é que apenas na sociedade burguesa, capitalista, nas palavras do Pachucanes, é que o Direito encontra, e a teoria geral do Direito e o Direito encontram todas as condições para o seu florescimento, para o seu nascimento. E aí entramos num terceiro ponto que é bastante importante, e eu diria que é bastante delicado, que é sobre a existência de um direito socialista. Pachucanes coloca essa questão de maneira muito corajosa, e ele vai nos dizer o seguinte, que a superação dos termos impostos pela sociabilidade capitalista implica também na superação de todas as formas que só têm sentido no interior das determinações materiais desta mesma sociedade. Portanto, a forma jurídica, ao corresponder à forma mercantil, ela estaria intrinsecamente ligada à esfera da circulação capitalista que é determinada pela produção capitalista. A superação revolucionária dos parâmetros de sociabilidade burguesa levam necessariamente à superação da relação jurídica como uma relação que é própria da sociedade que se pretende superar. Então vejam, para o Pachucanes não existe possibilidade de direito socialista. O direito é inapelavelmente burguês, o direito é inapelavelmente capitalista. Portanto, com isso, ele coloca um desafio para aqueles que pensam uma sociedade renovada, que é também pensar uma sociedade para além dos limites do direito. Os limites do direito, e lutar dentro dos limites do direito, significa lutar ainda dentro dos limites da reprodução da sociedade capitalista. Então, os movimentos sociais, aqueles que de fato querem superar as mazelas do capitalismo, têm que pensar numa sociedade que está além do direito e além das relações jurídicas. Essa é a grande lição do Pachucanes. E aí fica a grande lição, né? Também, uma das coisas que ele vai falar no livro é que o compromisso de alguém com a revolução se mede também pelo compromisso que essa mesma pessoa tem com o direito. e aí fica a grande lição do Pachucanes. E aí fica a grande lição do Pachucanes.